Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Bom dia para todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 17 de maio de 2024. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, como sempre. Está o link ali e o link para a lojinha do canal também. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto, mais para o positivo do portfólio. O volume ok, mais para o lado fraco. Acontecimentos, a gente tem a RedeDore vendendo a Dore Consultoria por R$800 milhões, então relevante para a operação. 65% pago no fechamento do negócio, 35% do restante, parcelado com vínculo à performance da operação. O CEO da Azul, que a gente tem em portfólio, falando em consolidação do setor como caminho para o setor aéreo. Então assim, meio que uma piscada para a Gol, demonstrando interesse em realmente levar à frente uma possível fusão. Imagino eu com relação a Gol. A produção industrial nos Estados Unidos caindo 0,3% em abril. O esperado era uma alta de 0,1%. Então novamente, aquele conjunto de dados, alguns mais fortes, outros mais fracos, que vão dando o indicativo do efeito da política monetária mais restrita. E aqui a gente tem um dado mais para o negativo, justamente possibilitando a continuidade do arrefecimento inflacionário, por conseguinte, a possibilidade de logo, logo, a gente ter início da redução da taxa de juros nos Estados Unidos. Na China, dos dados divulgados pelo governo, a gente tem produção industrial da China vindo abaixo, acima do esperado, desculpa, e vendas do varejo vindo abaixo do esperado. Isso lembrando, dados do governo chinês. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Casbahia, Ambipar, InfraCommerce, Guararapes, Lojas Renner, Multi, Edux, Zemp, Neogrid, Pets, Azul e Cogna. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, é só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a Pensa Bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E nos vemos mais tarde no Combo da Tese. Valeu, galera, beijão!